e fala galera do canal mundo dos brinquedos e hoje pessoal vamos estar indo começar a doma do nosso cavalo né e vamos estar tirando leite das nossas vaquinhas que estão ali comendo no coxo e pessoal vou mostrar aqui para vocês como estão os nossos cavalos aqui já tá o jaspe né é muito bonito tá indo lá comendo coxo também e aqui como vocês podem ver também está aqui o faísca e aqui está os restante da nossa tropa tá tudo aí essas baias vazias é porque essas baias vazias é porque um é do faísca do jaspe e dos é dos deus que tá lá embaixo a gente vai domar ele tá bom e vamos lá vamos e buscar nossas vaquinhas aí e aí bora tanul tanul e aí 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 bom galera esse baldinho aqui maior foi o leite da margarida já esses dois outros esses dois aqui esses dois menor foi da mimosa então com um pouco mais de ração é um trato bem preparado para elas e pode até dobrar a quantidade da produção de leite e agora vamos colocar aqui e vamos ver se a gente vai vender se a gente vai usar bom galera não deu para encher né vamos usar para gente aqui mesmo e a nossa meta por enquanto com essas trevas aqui é encher isso aqui e ainda derramou um pouco aí é mas tem nada não vamos deixar elas vamos deixar elas comendo ali né por enquanto ainda tem e vamos só para ela não tirar o cabeça tirar a corda dela sair um e aí então pessoal não sabia que já tá aqui amarrando o cavalo para levar aqui para o redondel já tá a cela o bacheiro e o cabreço dele aqui é já começamos a doma então a gente só vai encerrar da continuidade né aqui na doma dele pessoal aqui está as nossas vacas de cria e as cabras essas vacas ainda não pegaram a cria e os pastos já ela tá se recuperando para elas voltar para lá de novo e aqui está as nossas cabras as ovelhinhas estão tudo aí e o restante do gado que já deram suas crias bom ali está os búfalos eles pularam a cerca e tá aqui as vaquinhas alguns bezerros aí já vou separar separar para desmama e aqui tá o nosso porquinhos aqui ainda fazendo serviço deles aqui acabaram derrubando vários várias plantas aí estão acabando com tudo e bom pessoal é tem algumas vacinas aí remédios que vamos ter que de aplicar no gado bom então eu vou dar uma olhada lá para ver saber qual a vacinação tudo certinho para gente tá aplicando e no próximo vídeo já vou tava assinando aqui tá bom se tiver alguma né se tiver atrasado tiver no tempo de vacinação bom e vamos agora né lá começar a doma do nosso cavalo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pessoal, o cabresto ele aceitou de boa as regras, tudo direitinho, porque a gente já acostumou a colocar as cordas para mudar de parte, colocar no caminhão, então ele aceitou de boa, agora vamos ver a cela, para ver se ele vai pular, vai correr, como é que vai se comportar. Pronto pessoal, a segunda parte da doma do nosso cavalo já terminamos, e a estrelha dele já está aqui na cação, e bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo, muito obrigado, falou e até mais, tchau.